Bozinha, olha esse restaurante novo que abriu aqui no bairro. Bora lá almoçar hoje que eu tô morrendo de fome. Vamos lá conhecer? Também só pensa disso, né? Cadê que tu me chama pra namorar? É só pensar em sair pra gastar, pra comer? Só pensa disso. Chama eu pra passar a tarde toda a dia namorando, não chama. Tô chamando pra nós almoçar. Então eu tô dizendo, porque tu também não chama pra nós namorar. Por que eu não tô com vontade? Tô com vontade de comer comida, bora? Então a senhora começou a comida só e paca o seu dinheiro. Não, vou pagar com o meu dinheiro não, porque eu não tenho dinheiro pra pagar com o seu. Então não fica, me chama pra namorar, aí sim. Ai, que lascada, só pensa nisso, é toda hora pensando nisso, é. E você também só pensa em comida, parece até uma suculinha na sua barriga. E tu não come não, também não? Mas que nem você não. Que nem eu, né? Tá certo. Você gosta quando eu faço em casa, né? Que não gasta nada, né? Aí disso você gosta. Você mudou o assunto todo, hein? Não, eu tô falando disso aqui que tu é, ó. Pão duro que só. E você libera? Ai, tô maluco. Vou nem falar pra não me estressar mais ainda. Viu? Eu já tô estressado faz tempo. Viu? 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 Viu?